A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A União Europeia aderiu recentemente à Convenção de Istambul através da adoção de duas decisões do Conselho. A Convenção de Istambul é um quadro jurídico abrangente destinado a proteger as mulheres de todas as formas de violência e a prevenir, sancionar e eliminar a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Com esta adesão, a União Europeia no seu conjunto está vinculada por normas internacionais ambiciosas. Nas palavras da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Europa está ao lado das mulheres para as proteger contra a violência. Todas as mulheres e raparigas merecem uma vida sem violência, é tempo de justiça e de igualdade. Hoje, a União Europeia envia um sinal forte. Estamos determinados a prevenir, condenar e combater a violência contra as mulheres sob todas as suas formas. Mais informações sobre esta e outras notícias em europedirete-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música Música Legenda Adriana Zanotto